Acreditar no Pará é acreditar no seu povo, na sua diversidade social e cultural. Nasci aqui e tenho compromisso de defender em especial os indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares. Pois o meu maior desejo é ver o Pará crescer de maneira sustentável, desenvolver sem destruir nossos recursos naturais. Por isso peço para deputado federal, pelo Pará, pela Amazônia e por você, vote Zé Carlos do PV 4343. Vote 4343.